Música Os futuros diáconos participaram nesse domingo de um retiro de preparação para a ordenação que acontece no próximo dia 5 de agosto na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Após o ordenado, eles vão atuar no município e nas suas cidades de origem. Com os 30 futuros novos diáconos, a Diocese de Apucarana se prepara para a sua maior ordenação. Itaguagé ganhará o seu primeiro diácono ordenado. E a cidade de Santo Inês, que abriga a menor paróquia da Diocese, também ganhará um diácono. Tem filho de diácono que também será ordenado, seguindo os passos do pai. E tem aqueles que fizeram votos de celibato, uma preparação e intenção de muito aprendizado e fé. Cleber, reta final, retiro de preparação para você se tornar um futuro diácono. E a história se repete na sua família, né? Seu pai, há quase 50 anos atrás, se tornou um dos primeiros diáconos aqui da Diocese. Conta pra gente como é repetir a história na família, um momento de emoção, orgulho pra você? Sim, é uma graça muito grande, né? A gente vem há algum tempo se preparando e ter essa graça de ter ele junto com a gente é um momento de muita alegria. Nós, a nossa casa, a nossa família está assim radiante de alegria, sabe? E quais serão os próximos passos assim que você se tornar diácono? Nós estamos assim com o trabalho na Comunidade Sagrada Família em Arapongas, né? E lá nós vamos estar procurando ajuda dele, né? Com essa experiência de longa data aí, pra que ele também esteja conosco lá nos ajudando, nos apoiando, né? E trabalhar pra esse reino de Deus aí, né? Vamos aí com o nosso sim aí, buscar aí atender e trazer cada vez mais pessoas, que a gente possa aí levar essa presença de Cristo aí pra toda a nossa comunidade, né? Que Deus abençoe sua missão, Kleber. Amém, obrigado. Professor Henrique, hoje, retiro de preparação para o ser futuro diácono aqui na nossa Diocese de Apucarana, o senhor que já desenvolve um trabalho muito importante com jovens ali no Grupo Renascer, Renascer, conta pra gente, se tornando diácono, como que esse trabalho vai acontecer a partir daqui? É, na verdade, uma continuação daquilo que a gente já vem fazendo há 52 anos, né? E a gente fala isso como forma de testemunho, porque a gente fala 52 anos de trabalho, a pessoa quer saber, mas quantos anos o senhor tem? Tem 72 anos. Então, eu fui seminarista, né, na Diocese, e a gente acompanha e trabalha na Diocese desde que Dom Romeu tomou posse. E, nesse trabalho, a gente começou, em um determinado momento, um chamado de Deus pra trabalhar com um movimento chamado Renascer, que é um movimento que trabalha com jovens, né? E que consiste em trabalhar com jovens, analisando com jovens, aprofundando com jovens os quatro pilares, né? É o encontro consigo mesmo, o encontro com o outro, o encontro com a natureza, com o cosmos, o encontro com Deus. Então, eu trabalho muito a questão da valorização da vida, né? A questão das pessoas valorizar a existência, que é uma coisa tão preciosa e que falta muito no mundo hoje. E o jovem tão ansioso, tão, né, é cheio de vida. E o nosso trabalho é facilitar, porque o jovem deu a resposta, né, através da sua existência, pra aquilo que ele foi chamado. Brilhar, como eu dizia ontem, no Encontro Renascer, né, da paróquia São José lá de Maringá. Eu dizia exatamente ontem, pros jovens, no encontro que ainda está acontecendo, vai encerrar lá em Maringá agora à noite, e eu dizia pros jovens ontem lá, né? Você nasceu estrela, e a função da estrela é brilhar. Então, que você brilhe, que você realize os seus sonhos, que você realize os seus projetos, que você seja feliz, porque eu tenho certeza absoluta que todos nós somos merecedores. A vida é um dom. Após o retiro, uma missa celebrada por Dom Carlos José emocionou. Os futuros diáconos receberam os ministérios de leitorato e acolitato, e reafirmaram um compromisso com a igreja. O amor à palavra de Deus é a motivação dos futuros novos diáconos. Aqui dessa turma, você é o futuro diácono mais jovem, que vai ser ordenado no próximo dia 5. Conta pra gente de onde surgiu essa vontade de servir ao Senhor. Na verdade, não tem muito o que explicar, né? É uma vontade, é o chamado que o próprio Cristo nos faz. Só basta a gente dizer sim, né? A idade, eu acredito que por ser o mais novo, não quer dizer muito, né? Mas o coração quer servir e a gente, Deus coloca o chão, a gente vai com o pezinho ali e vamos caminhar. A juventude precisa disso. A juventude precisa de pessoas que chamem, que a juventude está cada vez mais vazia, né? Hoje a gente fez a reflexão sobre os vasos que precisam ser cheios, né? E a gente caminha pra isso, pra tentar ser um pouquinho de instrumento de Deus na caminhada aí junto com a juventude. Padre Rui, hoje o retiro de preparação, né? Pra ordenação dos diáconos é um momento muito importante que antecede o grande dia, que é a ordenação dos diáconos. Como o senhor avalia esse dia? É, esse dia foi muito bonito, importante. É um dia pra eles muito sério também e um dia de entrega, porque todos nós, quando vamos receber o sacramento da ordem, a gente precisa fazer esse retiro. Tanto o diácono, como o padre ou o bispo, antes de receber a ordem, precisa retirar-se, precisa fazer esse momento de escuta de Deus para se consagrar de verdade a Deus. Então, eu tenho certeza aí, vendo eles hoje, a alegria deles também, você viu no canto deles aí, que foi um dia orientado pelo padre Valdecir, que eles realmente estão motivados, alegres, contentes, determinados para receber esse sacramento no dia 5 de agosto, que vai marcar a história desses homens e da família deles e da nossa diocese, enquanto tudo. Padre, no dia 5 de agosto, então, serão 30 novos diáconos, uma ordenação bastante grande, a maior da história aqui da diocese? Sim, é a maior da história da diocese. Do ano passado, foram 18, que tinha sido a maior. Agora, essa desse ano é a 30, né? Então, é um momento da gente coroar também todo o trabalho da escola, da Escola Diocesana São Francisco de Assis, né? Que é a nossa escola diaconal, e de agradecer a Deus, que é um trabalho árduo, não é fácil a gente trabalhar com eles, acompanhar, mas os frutos vêm, o evangelho de hoje, é a semente lançada, é a semente que cai no joio, no trigo, mas é a hora da colheita, e a colheita é boa, são homens muito especiais, pessoas maravilhosas, homens que estão no meio do mundo, e é isso que a gente precisa, pessoas assim, pessoas alegres, pessoas determinadas, para trabalhar pelo reino de Deus. Padre, hoje, dois futuros diáconos optaram pelo celibato. O senhor pode falar um pouquinho sobre esse momento? Sim, o doutor Henrique, conhecido de tantos nós, e também o Roberto, são homens viúvos, né? E eles vão ser diáconos, e para serem diáconos, eles fizeram esse propósito, de entregar a sua vida totalmente a Cristo. O celibato é essa entrega totalmente à comunidade e a Cristo. E eles fizeram esse voto hoje, claro, na ordenação que faz o voto de consagração, mas hoje, publicamente, eles mostraram o desejo de assumir o celibato. Por quê? Todos aqueles que são ordenados na igreja, eles recebem a consagração a Deus. Se ele é solteiro, a igreja tem como determinação e orientação que não se case. Então, eles, no caso, são viúvos, não são casados, então, recebendo a ordenação, recebendo o grau da ordem, eles não devem se casar. Então, a partir da ordenação, esses homens agora vão ser celibatários, consagrando a sua vida, sem o sacramento do matrimônio, totalmente a igreja, a comunidade, o serviço a todos. A celebração acontece no dia 5 de agosto na Catedral, a comunidade está convidada? Convidada, todos convidados. São de várias paróquias, 16 paróquias da nossa diocese, dia 5, às 15 horas. Quero convidar, pode comparecer, é um dia de festa. Acompanhe também pelas redes sociais da diocese, acho que vai transmitir. Vamos participar, é um momento que vai marcar a nossa história. Precisamos participar através da oração também, vamos rezar juntos, isso é muito importante. Acompanhe também, vamos lá. Acompanhe também, vamos lá.